Noite. Os transportadores de combustíveis estão em greve desde a última quarta-feira e já falta o produto em alguns postos da capital. Neste posto da Avenida Cristiano Machado, a fila para abastecer era grande. Abasteci ele mais cedo e vim para reabastecer e só tem a Vepal. A Vepal é uma gasolina cara, eu não vou colocar. Eu vou procurar um posto que tenha gasolina do preço mais acessível. Nesse posto de combustíveis, por exemplo, aqui na Avenida Antônio Carlos, os frentistas estão tendo muito trabalho desde o início da tarde desta sexta-feira. Não para abastecer os veículos, mas para informar aos clientes que o combustível está acabando. Infelizmente hoje está tendo a gasolina ativada, por causa devido à greve. Esse motorista de um aplicativo de transporte de passageiros teve que pagar mais caro. Meu carro está na reserva aqui, tem que levar o passageiro ali em Birité. É um absurdo, nós estamos pagando R$ 4,39 no preço da gasolina. Parece que aqui está dando em torno de R$ 0,20 a R$ 0,30 mais caro, né? É um absurdo, né? Mas, se não abastecer, não sai de casa, né? Os transportadores de combustíveis cruzaram os braços na última quarta-feira. De acordo com o Sinditanque da região metropolitana de Belo Horizonte, o movimento se concentra em Betim, nas portarias da refinaria Gabriel Passos e de distribuidoras de combustíveis. O motivo da paralisação dos transportadores é a nova política de reajustes dos combustíveis adotada pela Petrobras em julho, que alinha os preços internos ao mercado internacional. Os bombeiros encontraram hoje um...